Olá! Olá, meus amados! Nós, pastores da Adonai, estamos aqui para convidar vocês para o Congresso Guiados pelo Espírito e Cobretos pelo Sangue. Vai ser tremenda unção, violenta unção. Venha com essa expectativa. Nós vamos estar lançando o nosso CD Do Reino das Trevas para o Reino do Seu Amor. Vai ser muito bom! Então, estamos felizes com a sua vinda para esse Congresso. Oi, pessoal! Vai ser um tempo glorioso. Você que esteve conosco no Congresso passado sabe como foi tremendo e superou as nossas expectativas. Esse também vai haver um grande derramar do Espírito Santo. Nós vamos ter também a Conferência Kids e em Apocalipse 12 e 11 diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você vai ser grandemente tocado, não é apenas um Congresso. Você vai ter uma experiência poderosa com o Senhor. Guiados pelo Espírito! Cobretos pelo sangue! Esperamos você! Essa cidade sabe Eu vou fazer um barulho Nessa cidade vou vir Eu vou fazer um barulho Nessa cidade saber Que Jesus é o Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto